Eu não aceito essa insumplina Acho que você não entendeu Meus meninos são o que você cresceu Tem resistência ao mundo que Deus deu E eu não aceito, não Eu não aceito essa insumplina Acho que você não entendeu Meus meninos são o que você cresceu Tem resistência ao mundo que Deus deu Então pare de correr Mas ele vai correr na rua Veja a beleza da vida No preto e da mulher Pois que não me libertar de meu peito Tua Nas ilusões da mente de um povo qualquer E eu não aceito, não Eu não aceito essa insumplina Acho que você não entendeu Meus meninos são o que você cresceu Tem resistência ao mundo que Deus deu Eu não quero viver assim Bastigado Desilusão Esse abismo social Me quer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mininos minados não podem reger a nação Meninos minados não podem reger a nação Eu não quero viver assim Mastigado Desilusão Desilusão Esse abismo social Me quer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos minados não podem reger a nação 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 O que é isso? O que é isso?